Eu procurei, em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas Eu procurei, em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas Mas descobri, teu rio em mim, e transbordei, do teu amor Sinto fluir, teu rio de vida aqui Sinto fluir, teu rio de vida aqui Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar Sinto fluir, teu rio de vida aqui Sinto fluir, teu rio de vida aqui Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar Sinto fluir, teu rio de vida aqui Eu quero beber da tua fonte 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 Eu quero beber da 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 fonte Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar sem pôr necer Eu não tenho o que temer E eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus Teu amor não falha Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Mas teu amor não falha Jesus Difícil era eu caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas o teu amor não falha Nunca falhará Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não falha Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar sem pôr necer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer O que eu sei que me amas Oh, teu amor não falha Pois tu és o mesmo pra sempre Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não falha Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar sem pôr necer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer O que eu sei que me amas O teu amor não falha Jesus, Jesus O teu amor não falha Ei Tu faz isso Tu Deus Meu Pai Meu Amor Meu Tudo Razão de tudo Deus Meu A Meu Farol O farol que Preciso Como Como Eu preciso Eu preciso Te sentir todo dia E olhar pra tua luz Pra não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria Que eu preciso Deus a minha vida Sou a sua casa Deixa eu te dizer Eu preciso Eu preciso do Senhor Deus a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deus eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Lá Pois Quem é um homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando este interpente amar e não puder atravessar Chame esse homem com fé Sonho me abri o mar Não tenha medo irmão Se atrás vem para o Deus vai te agradecer E você vai entoar O hino da vitória Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória É só adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivinou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei 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 Ele vem me buscar Ele vem me buscar Independente de você Deus E então vem E toma o teu lugar 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 E toma o teu lugar Minhas vontades eu não quero mais de mim Eu sou tão dependente do seu Deus E então vem e toma o teu lugar E então vem e toma o teu lugar Hoje eu reconheço quem tu és Eu te convido, vem rezar em tu E então vem e toma o teu lugar E então vem e toma Há um lugar de descanso em ti Há um lugar de refrigério em ti Há um lugar de a verdade reina Esse lugar é no Senhor Há um lugar onde as pessoas não influenciam Há um lugar onde eu ouço ao teu Espírito Há um lugar de vitória em meio Há um lugar onde eu ouço ao teu Espírito Há um lugar onde eu ouço ao teu Espírito Eu encontrei razões para viver Perdão para sentir teu grande amor por mim Eu precisei viver o que vivi Sair de onde saí Até chegar aqui O teu amor me tocou Já não vivo pra mim Hoje vivo pra te exaltar O meu Deus de coração É o que mais preciso Em teu nome eu farei Muito mais Pra te servir E te honrar Em teus braços Sempre eu quero estar O teu amor me libertou O teu amor me libertou Perdão para sempre Eu encontrei Razões para viver Razões para viver Perdão para sentir Perdão para sentir Teu grande amor por mim Eu precisei De ver o que vivi Sair de onde saí Até chegar aqui O teu amor me libertou Já não vivo pra mim Hoje vivo pra te exaltar Me deu o seu coração É o que mais preciso Em teu nome eu farei Muito mais Pra te servir E te honrar Em teus braços Sempre eu quero estar O teu amor me libertou Pra te servir Pra te servir E te honrar Em teus braços Sempre eu quero estar O teu amor me libertou Para sempre Eu não preciso transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Eu não preciso ver Fenômenos Pra crer Em ti Não troco Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar Te adorar É o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meio As tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas eu te sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Eu não preciso ver Fenômenos Pra ter Em ti Não troco Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Os riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso Resistindo estou E quando a minha força Se esgotar O teu anjo Vai me alimentar E te adorar É o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meio As tentações É mais que estratégia Posso não O que seria de mim Sem você aqui Tudo que tem Eu que sou Se resume Em ti Tu é meu pai Eu sou teu filho Me alimento Em teu prazer Te perdi A meu querer Te ver sorrindo Para mim Tudo que eu sou Tudo que há em mim Tudo que eu tenho Eu ofereço a ti Te dou meu coração Ele não pertence a mim Eu me esvazio Pra me encher É ti Tu és teu pai, eu sou teu filho Me alimento em teu prazer Te ver feliz, é o meu querer Te ver sorrindo para mim Tudo que eu sou, tudo que há em mim Tudo que eu tenho, eu ofereço a ti Te dou meu coração, e não pertence a minha Eu me esvazio Pra me encher de ti Tudo que eu sou, tudo que há em mim Tudo que eu tenho, eu ofereço a ti Te dou meu coração, e não pertence a minha Eu me esvazio Pra me encher de ti Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Jesus Mas tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer E eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus Teu amor não falha Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Mas teu amor não falha Mas teu amor não falha Difícil era eu caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas o teu amor não falha Nunca falhará Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não falha Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer O que eu sei que me amas O teu amor não falha Pois tu és o mesmo pra sempre Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer O que eu sei que me amas O teu amor não falha O teu amor não falha Jesus, Jesus O teu amor não falha O teu amor não falha Tu faz isso Tudo Deus meu Pai Meu Amor Meu Tudo Razão de tudo Deus Meu Ar Meu O farol, o farol que eu preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria E eu preciso Deus a minha vida Sou a sua casa Deus eu te dizer Eu preciso do Senhor Deus a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deus eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória O hino da vitória Quando eu estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame-se e orei com o pé Só eu me abri o mar Não tenha medo Irmão Se atrás vem Para Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Todo lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Eu sou adorado entre nós Estou desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivinou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Jesus O Messias aguardado Ele vem me buscar Jesus O Messias aguardado Ele vem me buscar Ele vem me buscar Ele vem me buscar As vontades eu não quero mais viver Eu sou tão independente De você E então vem E toma o teu lugar E então vem E toma o teu lugar Hoje eu reconheço Hoje eu reconheço Hoje eu reconheço Quem tu é Eu te convido Vem reinar em mim E então vem E toma o teu lugar E então vem E toma o teu lugar E então vem 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 Há um lugar De descanso Em ti Há um lugar De refrigério Em ti Há um lugar De a verdade De reina Esse lugar É no Senhor Há um lugar Há um lugar Se você sabe Diga Esse lugar É no Senhor 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 Eu encontrei razões para viver Perdão para sentir teu grande amor por mim Eu precisei viver o que vivi Saí de onde saí até chegar aqui O teu amor me tocou Já não vivo pra mim Hoje vivo pra te exaltar O Deus do coração é o que mais preciso Em teu nome eu farei muito mais Pra te servir e te honrar em teus braços Sempre eu quero estar O teu amor me libertou Pra te servir e te honrar em teus braços Sempre eu quero estar O teu amor me libertou Para sempre Eu encontrei razões para viver Perdão para sentir teu grande amor por mim Eu precisei viver o que vivi Saí de onde saí até chegar aqui O teu amor me tocou Já não vivo pra mim Hoje vivo pra te exaltar Me deu o seu coração É o que mais preciso É o que mais preciso Em teu nome eu farei Muito mais Pra te servir e te honrar em teus braços Sempre eu quero estar O teu amor me libertou Pra te servir e te honrar em teus braços Sempre eu quero estar O teu amor me libertou Para sempre Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou te dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não O que seria de mim Sem você aqui Tudo que tem E eu que sou Se resume a ti Tu é teu pai Eu sou teu filho Me atormento em teu prazer Te perdi A meu querer Te deixo ouvindo para mim Tudo que eu sou Tudo que há em mim Tudo que eu tenho Eu ofereço a ti Te dou meu coração Ele não pertence a mim Eu me esvazio Eu me encher em ti Oh 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 Tudo que tenho e o que sou se resume com ti Tu é teu pai, eu sou teu filho Me alimento em teu prazer Te ver feliz é o meu querer Te ver sorrindo para mim Tudo que eu sou, tudo que há em mim Tudo que eu tenho eu ofereço a ti Te dou meu coração, ele não pertence a mim Pra me espartir, pra me encher de ti Tudo que eu sou, tudo que há em mim Tudo que eu tenho eu ofereço a ti Te dou meu coração, ele não pertence a mim Pra me espartir, pra me encher de ti Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Jesus Mas tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar tem fornecer Eu não tenho o que temer E eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus Teu amor não falha Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Mas teu amor não falha Jesus Difícil era eu caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas o teu amor não falha Nunca falhará Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não falha Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar tem fornecer Se o mar tem fornecer Se o mar tem fornecer Eu não tenho o que temer O que eu sei que me amas O que eu sei que me amas O que eu sei que me amas Se o amor não falha Se o amor não falha Pois tu és o mesmo pra sempre Tem o amor não falha Se o amor não falha Jesus, o teu amor ao Pai Tu fazes tudo Deus, meu Pai Meu amor Meu tudo Razão de tudo Deus, o meu Meu farol O farol que eu preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria Que eu preciso Deus, a minha vida Sou a sua casa Deus, eu te dizer Eu preciso do Senhor Deus, a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deus, eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Oh, 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 oh Se calar No momento em que a tempestade Vier te afogar Ele vem com toda autoridade E manda acalmar Quem é o homem que teve o poder De fazer Israel Caminhar por entre as águas O mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos Puderam cantar O hino da vitória Quando é estiver frente ao mar E não poder atravessar Chame-se e orei com fé Sonho e abre o mar Não tenha medo, irmão Se atravessar Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Quem é o homem que teve o poder De fazer Israel Caminhar por entre as águas Mas o mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos Puderam cantar O hino da vitória É só adorado entre nós Tô desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivinou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Yeshua O Messias a verdade Ele vem me buscar E com ele eu irei O Messias a verdade Ele vem me buscar As vontades eu não quero mais viver Eu sou tão dependente De você Deus E então vem E toma o teu lugar E então vem E toma o teu lugar Hoje eu reconheço Hoje eu reconheço Hoje eu reconheço Quem tu é Eu te convido Vem reinar em mim E então vem E toma o teu lugar E então vem E toma o teu lugar E então vem E então vem E então vem E então vem Há um lugar de descanso em Ti Há um lugar de refrigério em Ti Há um lugar onde a verdade reina Esse lugar é no Senhor Há um lugar onde as pessoas não influenciam Há um lugar onde eu ouço ao Teu Espírito Há um lugar de vitória em meio a guerra Esse lugar é no Senhor Se você sabe, diga Esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor É no Senhor Esse lugar é no Senhor É no Senhor Esse lugar é no Senhor 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 É no Senhor